Mas antes, a gente vai conhecer técnicas de maquiagem que vão deixar você aí com uma pele bonita e ligada nas tendências também das maquiagens da primavera. Afinal de contas, o inverno tá começando a querer se despedir e é bom que a gente já se atualize. Fábio Araújo tá aqui com a gente. Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Saudades de você. Oi, Vanessa, tudo bem? Bem-vinda. Tudo jóia? Me diz uma coisa, o que vai mudar do inverno agora pra primavera? O que a gente vai ter que fazer de adaptação? Tem que comprar algumas cores diferentes ou dá pra usar o que a gente já tava usando? O que você indica? O legal agora é que assim, acaba-se um clima, entra outro e muda toda a gama em cima da maquiagem. A gente já tá ouvindo falar sobre a questão de você ter uma pele mais nude. As pessoas já não tão querendo mais usar uma base reforçada, um pó reforçado. Então, no momento, a febre é o balme. O que é o balme? O que é o balme? O balme, ele é um protetor que você passa na pele. Ele seria como um protetor facial, com cor. Além de hidratar, ele vai colorindo. A Vanessa já está com o balme. Mas ele é um protetor solar ou não? Não, ele não é um protetor. Ele é parecido com... Ele tem o fator de proteção, só que ele tem a consistência de um protetor. Só que ele colore. A gente tem no mercado bases com cor, já protetor com cor. O balme, ele é mais suave. Ele vai dando o tom da pele. Você vê que ela já tá com isso. Ele uniformiza mais a pele, então. E não fica uma impressão tão forte da maquiagem. A base não fica tão espessa na pele. Que legal. Então, você não fez a base toda dela, assim, com pó, carregado. Não, eu só fiz a base. Não tem nada ainda. O balme. E olha só que... Que fica uma pele fantástica. Que já ficou. Dá uma outra coloração, outro pigmento. E uniformiza, porque não é em todo o rosto que a gente tem as mesmas cores, né? Não. A gente tem uma área mais esbranquiçada e tal. Não, e você vê que você consegue uniformizar tudo. E é verdade que pele é tudo na maquiagem, Fabinho? O princípio de tudo. Deixa eu passar aqui por trás. Eu falo que a pele é a tela em branco. Então, você precisa começar a pintar. Você precisa do quê? De uma tela em branco. Então, o que que é? Preparar bem a pele. Limpar, higienizar, hidratar, tonificar. É como no artesanato a gente chama de dar o fundo, né? Que a gente passa o branco na caixinha toda antes de começar a pintura. Então, dar o fundo é a pele. E aí, com a saída do inverno, onde você pode colocar mais maquiagem, vem a primavera, onde você não quer mostrar tanta maquiagem. A gente tem que suavizar, então. Suavizar. E quais são as cores que vão estar mais em alta na maquiagem? O que que a gente vai ter? Esse ano, por incrível que pareça, quem andou vendo o catálogo de cores ou dando uma olhada em revistas importadas, viu que tanto na primavera como no verão, as cores alaranjadas, os tons cobres, lilás, roxo, azul, vai estar extremamente em alta. Ah, é? Então, você vai poder brincar muito com esses tons. E a primavera vai mostrar isso como nunca. E a gente usa no lugar, assim, das sombras? Ou seriam os lápis ou o rímel? O que que eu fiz aqui? Eu tô começando pra mostrar, pra um look mais dia a dia, uma basezinha aqui na pálpebra, totalmente sem cor, só um nude. Então, aqui seria uma maquiagem pro dia a dia. Que você pode brincar no dia a dia. Pra ir trabalhar, pra ir, enfim, pra qualquer situação. E você pode também usar ela depois pra mudar só um pouco das cores e usar à noite. Então, o que que eu fiz? Passei um nudezinho na pele, tá? Vou dar uma sombreadazinha de côncavo com um tom que já é levemente alaranjado. Só pra dar uma profundidade. Só pra dar uma profundidade. Vou olhar. Tá. Isso é importante pra qualquer formato de olho, Flávio? Pra qualquer formato. Principalmente porque ele dá essa profundidade em todo o olho. Hum. Ó, coloquei levemente o marronzinho junto. Que você pode pegar e esfumaçar ele todo. Tá. Tá. Ó. Você esfumaça. Isso você cria pro dia a dia. Pro resultado ficar legal, é importante que a gente tenha aí uma variedade de pincéis. Eu tô vendo que você usou um mais fininho, agora um pouco mais largo, com mais cerdas. Você sabe o que eu acho importante, principalmente pra quem tá em casa, saber. É legal você ter o seu pincel de sombra, o seu pincel pra esfumaçar, o seu de blush. Porque não dá pra usar um pincel só em todas as partes que você tá querendo delinear ou sombrear. Então é legal, tem um específico. Seis pincéis, tá de bom tamanho. Tá. O que que eu vou fazer? Pode abrir o olho, Vanessa. A gente tem... Olha como já ficou bom. Uma maquiagem que pode ser usada durante o dia. Tá. Vamos seguir uma tendência. Mas ela poderia finalizar com um rímel que você não passou ainda, né? Que eu não passei. Porque você vai passar no final. É, porque o que eu quero mostrar... Você vai transformar agora. Vamos brincar com a tendência. Então eu vou usar um lápis azul e do que eu, pode fechar, delinear com o preto, eu vou delinear com o azul. Então isso já é totalmente tendência para a primavera. Ah, é? E que você pode usar no dia a dia. Porque tem gente que não gosta realmente de colorido, acaba ficando no trivial. Mas se você não gosta de maquiagem, você pode brincar com essa questão de cores. Você pode passar... Abre. Então você viu, ela tá com o lápis azul. Nossa, olha como mudou tudo no olhar dela. Que bonito. Eu sou uma das pessoas que não usa muito cores. Ainda mais em delineador. Mas vamos supor que eu quero dar uma inovada agora nessa primavera, quero investir. Você pode... Que cores que eu posso comprar, além do lápis azul, delineador? Do lápis azul, eu vou colocar na parte de baixo, abre um roxinho metalizado, que vai usar muito, ó. Uma cor em cima e uma embaixo? E uma embaixo, porque você pode brincar nessa questão das cores. Pra noite, então, você é o limite. A gente pode brincar mais ainda. Mais ainda, e ainda fica muito mais bonito, porque vai usar muito cintilante. A estação vai pedir muito cintilante. Tá. Então, ó. Deixa eu ver agora como tá o efeito. Olha que bacana. Gente, cada coisa nova que você passa... Muda completamente a maquiagem. Muda. Impressionante. No blush, você vai poder usar um tom quente. Olha que bonito esse. Deixa eu mostrar. Que também é uma cor de tendência. Ó. É um blush bem coral, mas um coral mais vivo, né? Mais vivo. Bonito, adorei. E aí, a aplicação do blush, a gente precisa tomar cuidado de acordo com o formato do rosto. Sempre com o formato do rosto, respeitando o osso que a gente tem dos lados da face. É sempre em cima do ossinho ou é no fundinho da bochecha? Eu passo entre os dois. Em cima. Ah, entre, tá. Porque se você passa embaixo, se você tiver bem marcado, vai marcar mais ainda. Entendi. Rímel. E o que é legal também, pra quem gosta, eu gosto muito, mas eu não trouxe, não tá aqui. Rímel colorido. Vai usar muito. Vai. Azul, verde. Azul, verde. O lilás. E aí você vai poder brincar. Eu falo que a primavera fica tão... A estação já é tão gostosa pra ter esse tipo de brincadeira e ser alegre. Colorido, diferente, é verdade. E aí vai da gente conseguir usar e trazer essas cores... Essas cores pro nosso dia a dia, né? É verdade. Olha a diferença da Vanessa antes e da Vanessa depois. Adorei. A mesma coisa, você usa no lábio, eu vou usar um laranja. Nossa, Fabinho, eu tô percebendo que a gente vai poder brincar à vontade com a maquiagem nessa primavera. Porque olha, um azul em cima, um roxinho embaixo, um laranja no lábio, um coral na bochecha, quer dizer, ao mesmo tempo que você tem muitas cores, você tem uma harmonia. E que você fica totalmente pro dia a dia. Não é uma coisa que você vai, que a pessoa vai ver e vai falar, nossa, não posso usar. Você pode sim brincar muito mais com cores, colocar... Claro que a gente não tá querendo colocar a cartela de cores inteira. Não, claro que não. Aqui é uma opção que você pode usar. O azul, eu poderia colocar o azul embaixo também, como eu poderia colocar o lilás em cima. Tá? Tá. Tá com a maquiagem do dia a dia. Vou sair, quero aproveitar a maquiagem que eu já estou e inovar um pouco. Deixa a gente só mostrar essa agora do dia, pra mostrar depois, o antes e o depois. Quer dizer, o dia e a modificação que a pessoa vai fazer pra noite. Pode olhar pra essa câmera mesmo, Vanessa. Essa da luzinha vermelha ligada. Isso. Aí, olha que bonito que ficou, gente. E colorido. Então, use e abuse dessa alegria que a primavera traz pra gente. Você vê que fica colorido, fica luminoso. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou em cima da mesma que eu tô e as cores que eu tô usando, eu só vou realçar. A partir dessa maquiagem, então, dá pra fazer uma transformação pra maquiagem da noite. O que que eu tô colocando? Um azul. Um azul mais escuro. Já mais cintilante. Porque vai poder usar no dia a dia e vai poder reforçar pra usar a noite. Aí você tá fazendo o cantinho do olho pra dar aquela puxadinha no olhar, né? Então, e eu quero mostrar justamente isso. Eu só tô colocando no final, porque quem tá em casa vai conseguir ver bem que você deposita o produto e você esfumaça como você fez da primeira vez. Com um pincelzinho maior e não carregado de... E não carregado. Porque o que que acontece? Eu já coloquei o produto. Então, agora eu só vou... Espalhar. Espalhar. Você falou da pele no começo, você passou só o Balm, né? Passei. Aí você passou algum tipo de pó por cima, porque na primavera já é uma estação mais quente. Já. Pra as mulheres que costumam suar um pouquinho, é importante dar uma secada nessa pele ou não? Então, o que que é hoje? A maioria das maquiagens, elas têm o matizador. Ou você pode usar antes um matizador justamente pra tirar um pouco desse efeito de oleosidade da pele. Como é que chama aquele produto, meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. O Prime. Prime, exatamente. Isso é ótimo. O Prime antes do Balm ou depois? Pode ser antes ou pode ser depois. Ah, tá. Mas o legal é, coloca primeiro o Balm, coloca primeiro o Prime e depois você coloca o Balm. Tá. Aí, pele tá pronta, aí eu fiz... O que que eu não mostrei aqui que você pode mostrar depois? O pessoal fala, nossa, mas ele tá colocando o corretivo depois que a maquiagem tá pronta? Isso é um corretivo, só que totalmente leve, que vai me dar luminosidade pra maquiagem à noite. Por que que eu fiz isso? Você não vai novamente passar a base. Fazer a pele de novo. A pele novamente. Você vai usar a pele que você tava durante o dia. Mas muitas vezes pode ser que já tenha escorrido um pouco de maquiagem. Você pode, aí sim, fazer tudo. Aqui, como a intenção era a gente realmente mostrar um pouquinho... O bom é que o corretivo tira isso, né? Se de repente tiver escorrido um pouquinho da maquiagem do dia e tal, você vai lá e ilumina de novo. É, justamente porque você vai estar com a pele protegida, você já vai ter aplicado um produto justamente pra tirar a oleosidade, você só vai fazer a correção e aumentar a intensidade das cores. Gente, mudou tudo. Totalmente. Pega mais rímel. Você pode usar mais rímel. Calma que você em casa já vai ver. Porque não é difícil, principalmente quem mora aqui em São Paulo, quando a gente vai dar uma esticadinha, tipo sair do trabalho e na sequência já encontrar os amigos num barzinho, vai pra uma baladinha, dependendo se é uma sexta-feira ou sei lá, porque São Paulo não tem dia pra isso, né? De segunda a segunda. Você vai sair com o seu kitzinho de maquiagem e vai fazer essa transformação aí um pouquinho antes de sair. E não dá tempo de voltar pra casa, pra fazer a produção toda e depois sair. Toda, você já anda com a sua necessaire dentro da bolsa. Primeiro que se a gente vai pra casa, já dá aquela preguiça de sair de novo, né? Tem que ir direto mesmo. E olha lá, e o que que eu tô passando? Um delineador metalizado. Ah, é. Pode olhar pra câmera. Deixa eu ver como ficou agora. Olha lá. A gente intensificou a cor. Edu, fecha só um pouquinho o olho pra gente ver, Vanessa, por favor. Olha, mais escuro no canto. Que diferença que deu. Usando o mesmo padrão de cores que a gente usou pra você usar durante o dia a dia. Eu só intensifiquei. Então você pode intensificar com o que você já tem. E aí você brinca com o delineador, com máscara colorida, com lápis colorido e aproveita a estação. E você aproveita também e não corre o risco de sair de casa, por exemplo, durante o dia com uma maquiagem da noite. É. Né? Porque você não vai conseguir fazer essa transformação depois. Ou então sair à noite com a maquiagem leve demais. Com a maquiagem leve demais. Então você vai acabar intensificando isso. É verdade. Então é legal. Ah, eu vou sair hoje à noite. Então eu já coloco dentro da necessaire tudo que eu vou usar. E aí você aproveita. E pode abusar de cores. Vamos mostrar o antes e depois? Quer dizer, o depois e depois, a gente pode dizer assim, né? O dia e a noite. Vamos ver a diferença das duas. Olha como ficou intensificado de um para o outro. Tá demais. Demais. Olha que diferença. E é o que você falou. Você escureceu em cima, mas como você passou o corretivo depois embaixo, a gente tem mesmo essa sensação de que tá iluminado. Super iluminado, né? Aqui, a massa do rosto dela. Que fica mais iluminado. E é onde você pode abusar mais para a noite. Ai, adorei. Eu também. Fabinho, você arrasa, né? Como sempre. Obrigado, meu amor. Super beijo para você. Uma ótima semana. Muito obrigada, viu? Muito linda, como sempre. Ó, vou deixar aqui o contato do Fabinho Araújo para você. 0 operadora 11 3673 3064. 3673 3064. Grande beijo de novo. Beijo. Obrigada. Obrigado. Deixa um beijo na Vanessa também. Obrigada, viu? Obrigada. Tá, linda. Adorei. Muito bom.